E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa torta trufada de morango pra você fazer no Dia das Mães. E além dessa receita, esse episódio tem um cupom de desconto especial de Dia das Mães pra você comprar um presente bem maravilhoso pra sua mãe. Assista o vídeo até o final prestando bastante atenção. Acha o cupom que vai estar escondido e corra pro site da Havan. Seja rápido porque o cupom é limitado aos primeiros clientes que usarem. E pra fazer essa torta de morango, a primeira coisa que vamos fazer é a base da torta. Aí você vai colocar no liquidificador ou no processador, aqui eu vou utilizar o processador, 400 gramas de biscoito maisena. Aqui o biscoito eu vou processar em duas partes e eu já vou te dar uma dica maravilhosa que o seu homem vai amar. Esse multiprocessador da Britânia, gente, liquidificador, processador, tem várias outras funções, é potente, é prático, sua mãe vai amar. E você também, eu tenho certeza. Aí aqui você vai processar até o biscoito ficar parecendo uma areia. Triturou o biscoito, você vai acrescentar 200 gramas de manteiga ou margarina derretida. Aqui você vai misturar até ficar parecendo uma areia de praia molhadinha. O ponto é esse aqui, ó. Você vê que quando você aperta, dá liga. Caso necessário, você acrescenta mais um pouco de manteiga ou margarina, ó. Quando você aperta com suas mãos. Agora você vai pegar essa mistura aqui e vai colocar em uma forma. De preferência, uma forma com aro removível. E essa forma você também encontra lá no site da Havan. Aí você espalha assim com suas mãos e vai apertando. Aqui, ó. Apertou bem. Agora você vai levar pro congelador por 30 minutinhos. Passou os 30 minutinhos com a base no congelador. Aí no liquidificador você vai colocar duas caixinhas de creme de leite. Acrescente. Cada caixinha tem 200 gramas. Acrescente também uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. E um pacotinho de suco em pó sabor morango. Aqui tem 30 gramas de suco em pó. Agora você vai bater bem até ficar tudo bem misturado. Pronto, bateu bem. Vamos hidratar a gelatina. Em uma tigelinha você vai acrescentar 5 colheres de sopa de água bem quente. E 12 gramas de gelatina em pó sem sabor. Aí aqui você vai misturar. Vai hidratar a gelatina. Agora você vai voltar a ligar o liquidificador com ele girando. Você vai acrescentar a gelatina já hidratada. E vai bater mais um pouco. Aí você tira a forma do congelador. Vai colocar metade do creme de morango dentro da forma. Aqui eu vou usar uma caixinha de morango. A metade cortei em cubinhos e a outra metade você reserva para decorar. Coloca os morangos. Aqui você espalha um pouco. E se você estiver gostando dessa receita, não esquece de clicar no gostei. Também de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho para não perder as próximas receitas. Aqui agora é só colocar a outra parte do creme. E raspa bastante o liquidificador para não jogar nada fora. E agora é só levar para a geladeira até ficar bem firme. Já comenta aí embaixo. Que é o presente que você vai comprar lá no site da Havan para a sua manhã. Aqui a torta já ficou bem firme. Aí com a ajuda de um pote. Como ela tem um fundo removível, é só você colocar dessa forma que você está vendo aí. E puxar. Olha para isso. Que coisa mais linda. Aí aqui agora é só colocar num pratinho que vai servir. E você decora com biscoito triturado, morango. Fica aí a seu critério. E essa torta de morango está bem gostosa. Comenta aí embaixo o que você achou dessa receita. E não esquece de compartilhar. Beijinho na pontinha do seu nariz. Feliz dia das mães para todas as mamães desse mundão. Vou provar aqui. Hum. E não esquece de compartilhar. E não esquece de compartilhar. E não esquece de compartilhar.